Acorda! Vamos gravar? Ei bicho! Ei bicho! Vamos gravar? Quer dizer eu to te gravando já Tu vai pro canal Fala sim deixa o like Fala deixa o like Sim ou não? Deixa o like Bora gravar bicho Aí a gente vai gravar Não vai não Partiu Credo nunca mais passe no seu vácuo Bicho Junto 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 Júnior Junto 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 Vamos gravar Vamos gravar Vamos gravar Oh Eu quero dormir. Levanta, men. Tadinho, tudo pra gente gravar, velho. Bora lá, velho. Olha a plaquinha lá, show. O cara peidou, velho. Agora sim. Vamos lá. Deixa o like e espera o vídeo que eu tô chamando ele pra gravar sair, beleza? Pera aí. Oh, men. Faz sinal do like, hein? Se inscreve. Como é que é o sinal do se inscreve? É embaixo de ti aí, é? Cadê? Se inscreve aqui, na escova. Ele dorme com uma escova. Agora faz sinal. Deixa aí embaixo no canal. É nóis. Beleza. Oh, men. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL